Olá, venho para esta notícia da cantora Marilene da dupla Asgalvão, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, vamos para esta triste notícia. A cantora Marilene, da dupla Asgalvão, morreu aos 80 anos, a artista sofria de mal de Alzheimer. Marilene, dupla de Mary em Asgalvão, morreu nesta quarta-feira, em São Paulo. A cantora tinha 80 anos e sofria de Alzheimer. A informação da morte de Marilene foi confirmada pelo fã-clube oficial da dupla nas redes sociais. A causa da morte de Marilene não foi divulgada. Porém, a cantora estava internada e morreu no hospital professora Lídia Storópolis. O velório e o sepultamento de Marilene serão realizados em Paraguaçu Paulista. É com grande pesar que, através dessa mensagem, comunicamos o falecimento, às 14h30 em São Paulo, da nossa rainha soberana Marilene Galvão. Em breve, traremos mais notícias. Para agora, contamos com as orações e apoio de vocês. Nós cremos na ressurreição e acreditamos que nossa menina descansou. E em um bom lugar desfrutará do seu descanso, diz a nota publicada pelo fã-clube. Em uma entrevista ao youtuber André Piunti, Mary, irmã de Marilene, fez um desabafo sobre o Alzheimer da cantora. Amo muito a minha irmã, muito, muito. Vou sempre visitá-la. Um amor muito grande, por tudo que nós passamos juntas, sempre uma dando apoio para a outra. Esse amor não vai acabar, não. Infelizmente não lembra mais as letras, não lembra mais nada. É muito triste, desabafou. Mary e Marilene formaram a dupla sertaneja feminina mais antiga em atividade. As irmãs começaram a cantar aos sete e cinco anos. Ao todo, foram setenta e quatro anos de carreira. Triste gente, uma perca irreparável para a música brasileira que ela descansa em paz. Que Deus reconforte o coração de toda a família. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.